O vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito do fim dos tempos Em particular, como será a consumação do século Quais são as circunstâncias que a precederão e a acompanharão Esse é um tema de interesse geral, com certeza Isso concerne ao destino humano Ao nosso destino comum Ao fim desta vida presente E o começo da vida futura e definitiva Então é muito importante ter um bom conhecimento disso E penso que a melhor forma é não confiar em sua própria força Mas ir apoiar-se naqueles que já estudaram o assunto E que tem propriedade para explicar esta matéria Que é uma matéria muito difícil Exige muito conhecimento e pesquisa Então, tomei para a aula de hoje Uma conferência do padre Charles Almonjón Que escreveu um livro a respeito do assunto Um livro que inclusive causou uma grande impressão Em Santa Teresinha do Menino Jesus E isto é inclusive relatado na sua autobiografia E em algumas de suas cartas Com muito entusiasmo ela fala deste livro Chamou-lhe a atenção principalmente As duas últimas conferências Que falam sobre a bem-aventurança da vida futura O meu foco aqui Nesta primeira aula E na aula seguinte Vai ser as duas primeiras conferências Deste livro Que elas se referem No primeiro caso Ao que eu já falei As circunstâncias do fim do mundo E a segunda Ela é sobre O advento do anticristo E A conversão dos judeus Hoje então vamos começar Falando a respeito do fim do mundo Eu farei apenas a leitura E quando oportuno algum comentário O texto de moto Que fique mais simples E rápida A nossa comunicação Deste assunto Então eu farei a leitura Eu vou disponibilizar este texto No site também Então você pode Ir para o site E ler Na íntegra É o que estarei Lendo agora Então ele fala o seguinte Na verdade sou eu aqui Resumindo o livro Nesse breve estudo Resumo as duas primeiras conferências Da obra de padre Armandjohn Sobre o fim do mundo Sigo a versão inglesa da mesma Intitulada The End of the Present World And the Mysteries of the Future Life Das páginas Da página primeira A Página 49 Esse livro causou grande impressão Em Santa Tereza Do Menino Jesus Que o menciona Em sua autobiografia E em suas cartas Essas primeiras conferências Foram especificamente Falam especificamente Das circunstâncias Que levarão e acompanharão O fim do mundo Primeira conferência E das circunstâncias Que levarão ao advento Do anticristo E a conversão dos judeus Segundo a conferência Antes de partir para a conferência Um pequeno resumo Do prefácio Feito pelo autor É mais ou menos assim Que ele coloca A sua introdução As conferências A fonte do racionalismo Mal do século É a ausência Do senso Do sobrenatural E a negligência Das grandes verdades Sobre a vida futura Essa terrível indiferença Nasce Da ignorância E do desmedido amor Pelos prazeres sensuais Que Obscurecendo O olho interior da alma Trazem todas as suas aspirações Para o baixo nível Da vida presente Afastando-a Da visão Das belezas E prêmios Do mundo vindouro Como doenças extremas Exigem tratamentos extremos A melhor forma De combater o naturalismo É uma lúcida Clara E exata Explicação Sem atenuantes Das verdades essenciais Relacionadas com a vida futura E o inevitável termo Do destino humano Primeira conferência Sobre o fim do mundo Os sinais Que precederão E as circunstâncias Que o acompanharão Virá, pois, como ladrão O dia do Senhor No qual Passarão os céus Com o grande ímpeto E os elementos Com o calor Se dissolverão E a terra E todas as obras Que anela Se abrazarão Primeira epístola de São Pedro 3.10 Após o longo período Dos séculos A ordem visível Das coisas na terra Dará lugar A uma nova E permanente ordem A mutável Era do tempo Será substituída Pela era Da estabilidade Do repouso Esta conferência Tratará De três questões Fundamentais Primeira A doutrina Do fim dos tempos É uma doutrina Indubitável Em harmonia Com a razão Segunda Podemos determinar De acordo Com as palavras De Cristo Se o fim do mundo Está próximo Ou não Terceira Por que meio Ou melhor Por meio De qual cataclismo Esta mudança Acontecerá Sobre a primeira Começa falando Padre Arranjão A ciência Ateia Do nosso tempo Afirma Que o mundo É eterno E que as coisas Surgiram Por acaso Nega Assim A criação E a divina Providência Mas Não nega Porém A fé E a esperança Do homem Pois ama Tudo o que se refere As realizações Do mesmo Vendo Um potencial De progresso Indefinido No mundo Do qual O homem É o protagonista Entretanto Essa miragem Do progresso Esconde E canaliza Uma constante Frustração Inerente Desse sistema De desespero O ideal Nunca se torna Realidade O bem Nunca está Separado Do mal E não há Um mecanismo Pelo qual Se possa medir Com justiça A importância Da vida moral E dos atos humanos Tenta-se Imputar Esta responsabilidade A história Ela Dizem os céticos Será a juíza Da humanidade De modo Que o juízo Final É superfluo Lembrem do Fidel Castro A história Me absorverá Me absorverá Então Confiando Na história Como uma juíza Contudo A verdade É que esta É uma juíza Bastante Inepta Incapaz De completar O serviço Que lhe é Otorgado E que Ademais Tem o estranho Hábito De relegar Ao esquecimento A maior parte Dos réus O julgamento Da história Não é público Sua sentença Procede De um historiador Falível Cujo juízo Privado Pouco Ou nada Pode fazer Além de se lamentar Pelas injustiças Passadas Cada vida humana Pode ser aquilatada Como boa ou má Como semente da vida Ou semente da morte Nenhuma pessoa É indiferente A este fato E assim se torna Forçoso concluir Que se há justiça No mundo Deve haver Um juízo universal Que dê a cada qual O que lhe é devido Esse juízo Só pode vir Do tribunal Infalível E onisciente De Deus Por conseguinte Os requerimentos Da justiça Indicam Que este mundo Será julgado E terá um fim E daí em diante Haverá Uma nova ordem É também O que a observação E um bom senso Exigem Pois Se vê Que a figura deste mundo Realmente passa Isto é Em tudo nele Que tudo nele É consumado Pelo tempo É certo Pois Que o mundo Terá um fim Mas este fim É próximo Ou remoto Agora partimos Para a segunda questão Notem que aqui Na primeira questão Ele falou Como é razoável Crer No julgamento Final Juízo final Como é uma coisa Aqui Um requerimento Da justiça E como também É um fato De observação De razão E de bom senso Que este mundo Passe Um dia Ele há de terminar Porque este mundo Passe As coisas Envelhecem E acabam Então são Duas coisas Que nós percebemos Nós temos Consciência disso E Que portanto Não contradizem A razão Mas pelo contrário São corroborados Com a razão Há um senso De justiça E a percepção De que as coisas Estão Envelhecendo O mundo Já não é Aquele mundo De tempo atrás Aquele campo Que antes era fértil Já não é tão fértil As coisas mudam O tempo passa E a figura do mundo Passa Com o passar do tempo Então O primeiro ponto Foi feito Agora vamos entender A questão da data Do fim do mundo Cristo não precisou A data Do fim do mundo Mas Consentiu Em dar Seus Em dar sinais Definidos E indicações Afim de nos deixar Saber Que o cumprimento Das profecias Está próximo Jesus Procede com a humanidade Como um todo Do mesmo modo Que procede com indivíduos A morte É certa Mas Não se sabe Quando Ela virá E embora Embora possamos Ser pegos De surpresa Em qualquer momento Geralmente Há sinais Que tornam Manifesto Que a hora Da morte Se faz Eminente E que Seria Uma vã ilusão Pensar Em nossa vida Que nossa vida Se estenderia Por mais longos E longos anos Aqui embaixo Em Mateus capítulo 24 Cristo aponta Como sinais Guerras Fomes Tormentos Terremotos Por si Esses sinais São bastante vagos Ocorrendo Em maior e menor grau Em todas as épocas Da história Porém Eles são apenas O começo Das dores Hec autem Omnia Inicia Sunt dolorum Tais sinais Não são suficientes Para se formar Uma firme Conclusão De que O fim dos tempos Está próximo Pois mesmo As calamidades Públicas E revoluções Sociais De nossa época Encontram Precedentes Na história Entretanto As calamidades E revoluções Do fim dos tempos Serão de caráter Público Pertencendo A ordem Religiosa E social Elas Não poderão Ser ignoradas Pela humanidade Essas calamidades São constituídas Por três Grandes Sinais Muita atenção Primeiro O evangelho Deve ser Pregado Em todo o mundo Mateus 24 14 Segundo A aparição Do homem Do pecado O anticristo Segundo a epístola Os testes Alunicenses Capítulo 2 De 2 ao 4 Terceiro A conversão Dos judeus Que reconhecerão O Senhor Jesus Cristo E o adorarão Como o Messias Prometido Carta de São Paulo Os Romanos 11 14 17 Nesta conferência Será tratado Unicamente Do primeiro Sinal Isto é O evangelho Já tendo Sido pregado Em todo o mundo Quanto a ele Alguns padres Dizem Que uma conversão Parcial Seria o bastante Enquanto A maioria Mantém Que a profecia Deve ser Entendida Em um sentido Mais estrito Cornélio Alapide Entende Que este Sinal Somente Se concretizará Quando a igreja Tiver Exercido Toda a sua Influência Sobre toda E cada uma Das nações Bárbaras O que significa Que todas As nações Devem Experimentar O esplendor Da pregação Apostólica Com todo O brilho Inerente De sua Legislação Solenidades E hierarquia Esse Último Pensamento Parece mais Inconformidade Com o testemunho Da Sagrada Escritura Com a Sabedoria E misericórdia Seu esplendor Feita esta Observação O padre Armonjón Menciona Os seguintes Textos Da escritura Por quanto Do Senhor É o reino E ele mesmo Reinará Sobre agentes Salmo 21 29 Diante dele Se prostrarão Os da Etiópia E os seus inimigos Beijarão a terra Os reis de Tarsis E as ilhas Lhe oferecerão Dons Os reis Da Arábia E de Sabá Lhe trarão Presentes Salmo 71 9 e 10 Alegra O sítio Alarga O sítio De tua tenda E estende As teles Dos teus Pavilhões E não te poupa Nada Faze Compridas As tuas cordas E segura As tuas estacas Porque tu te Alegrarás Para Tu te alargarás Para a direita E para a esquerda E tua Posteridade Terá por herança Agentes E povoará As cidades Desertas Não temas Porque não serás Confundida Confundida Nem envergonhada Porquanto Não terás De que te afrontar Pois te esquecerás Da confusão Da tua mocidade E não te lembrarás Mais do opróbrio Da tua Viúvez Isaías 54 2 a 4 Será chamado O Deus Deus De toda a terra Isaías 54 5 Estes textos Espada Monjão São Explícitos E precisos É claro A partir Destes testemunhos Que haverá Que haverá um tempo Em que todas as heresias E cismas Serão superados E A verdadeira religião Conhecida E praticada Por todos Em todos os lugares Iluminados pelo sol Página 10 Depois disso Virá um tempo Em que a humanidade Estará mergulhada Na mais profunda Indiferença religiosa Os pensamentos Sobre o castigo E a justiça divina Estarão muito longe Da mente dos homens A divina misericórdia Terá esgotado Todos os seus recursos O anticristo Já terá aparecido Sobre a face da terra Os homens De todo o mundo Já foram chamados Para o conhecimento Da verdade E a igreja Já floresceu Na plenitude De sua vida E fecundidade Pela sua última vez O grande cataclismo Virá quando o mundo Estiver mais seguro A civilização Estará no seu zênite Os mercados Estarão Transbordando De dinheiro E os estoques Dos governos Nunca terá sido Tão alto A humanidade Embriagada Pela prosperidade Material Não aspirará Mais pelo céu Por meio De que elemento Essa grande destruição Acontecerá Aqui nós chegamos Na terceira questão Sobre qual será O elemento Deste Desta consumação Como que a figura Desse mundo Passará Por meio De que Qual será A sua causa Eficiente Agente principal Instrumento direto E imediato De tudo isso Não será por água Como no dilúvio Nem por terremoto Ou por lava Como em Herculânion Que Pompei Da época de Tito Desta vez A terra Será destruída Pelo fogo O mesmo espírito Que pelo fogo Criou o mundo Também pelo fogo O destruirá Para formar O novo mundo Fogo Irá adiante dele E abrazará Ao redor Dos seus inimigos Alumiaram Os seus Relâmpagos E a redondeza Da terra Viu-os a terra E foi como vida Salmo 96 3,4 Este fogo Devorará O ímpio Como palha E penetrará Até A sua medula Até consumi-lo Inteiramente Será também A tribulação Final para o justo Pois este castigo Dos últimos tempos Tomará O lugar Do purgatório Podemos estar Bastante certos Destes eventos Estes são certos Com O mesmo grau De certeza absoluta Com o qual dizemos Que Deus é Deus Não estando sujeito A qualquer erro Ou mudança Essas verdades Não são meras verdades De ordem Especulativa Mas São ensinadas Para que se Produzam Efeitos Práticos E imediatos Em nossas vidas Assim Se tudo o que temos Neste mundo Será consumido Pelo fogo Não devemos Valorizar Os bens terrenos Mais do que Estimamos Uma pilha De lenha Ou um monte De palha Por que então Fazer deles O centro De nossos desejos E cuidados Por que Deixar as marcas De nosso gênio Onde tudo Será dissolvido Pelo fogo Pode-se objetar Que isso Será daqui A mil anos Mas o que São mil anos Para quem Vê as coisas Da eternidade A história humana Aparecerá Menos Que um dia Para aqueles Que a contemplam Desde a eternidade Miles Ani Ante Óculos Tuos Tanquandias Esterna Preterit Por que mil anos Aos teus olhos São como o dia de ontem Que passou Salmo 39 4 Cristo mesmo Insiste Que devemos Meditar Sobre essas Coisas E que o fim Dos tempos Nos tomará De surpresa E acontecerá Antes Do que Imaginamos Por Prope Esti Andominus Joel 1.15 Abdias 1.15 O Senhor Está próximo O dia do julgamento É iminente Assim pensaram Os grandes santos E doutores da igreja Como São Jerônimo São Gregório São Bernardo E São Vicente Ferrer Naquele tempo terrível Da consumação dos séculos Nada mais distinguirá O homem Senão a virtude E o mérito O justo Que ouviu As Recomendações Dos apóstolos Observando Os mandamentos De Cristo E sua igreja Sairá Vitorioso Do meio Destical Sem precedentes Este será O triunfo Do bem Sobre o mal Que este Seja o nosso destino Amém Para encerrar Esta nossa lição De hoje Gostaria de levantar Alguns pontos Que foram feitos No vídeo No decorrer Desta conferência De resumo De conferência Na verdade E São pontos Para serem guardados É aquilo que nós Temos que levar Para casa Guardar no coração E Isto vai ser Importante também Não só Porque na próxima aula Falaremos sobre isso Mas porque Isto é o nosso destino Isto De fato acontece Isto é a Promessa divina E Deus não falha Ele não engana E não pode enganar Ele não se engana E não engana os outros De jeito nenhum Então Vamos marcar Alguns pontos Que foram Tratados No decorrer Deste nosso vídeo Então Primeiro ponto O juízo final E o fim do mundo São condizentes Com a razão E o bom senso Segundo As guerras Fomes E pragas Não são sinais Certíssimos Eles são somente O início das dores Se bem Que Diferirá Das outras Pela sua proporção Então No final dos tempos Será Essas coisas Que a humanidade Sempre teve Em algum lugar Ou outro lugar Mas será algo Disseminado E isso será Uma característica Será um princípio É claro Que nós não podemos Determinar E tomar como Seguro O fato de haverem Pragas E acontecimentos Assim ao nosso redor Isto não é seguro São apenas O início Das dores Então Não é certo Que seja iminente Por meio Desses sinais Porém Aqui o terceiro ponto Sinais Mais precisos Sobre o fim Dos tempos São A pregação Do evangelho Em todo o mundo A vinda Do anticristo E a conversão Dos judeus Quarto ponto Esta perseguição Se cumprirá somente Quando o mundo todo For católico Muito importante Este ponto Quinto O elemento Que dissolverá O mundo Presente Será o fogo Tudo o que nós Estamos vendo aqui Este vídeo Que eu estou fazendo Tudo Seria Dissolvido pelo fogo Ou o que sobrar De nós Neste mundo Os nossos rastros Tudo Será consumido Pelo fogo Naquele dia No último dia Do mundo É isso que nos aguarda E naquele tempo Somente o justo Estará seguro Como diz o Dias Irem Somente o justo E é isto O que fará A diferença Naquele dia Se você foi um justo Ou se você foi um ímpio Então procuremos Trabalhar Na grande obra De nossa salvação E na obra de salvação Do nosso próximo também Procuremos fazer Esconselhidade Porque este é Certamente Nosso destino De estaremos ali E nós precisamos Estar prontos Muito obrigado Por ter assistido Este vídeo Espero você Na nossa próxima aula Que será sobre O anticristo E a conversão Dos judeus Muito obrigado Fique com Deus E até mais Tchau, tchau